Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. E a Jojo? O que tem ela? Como ela tá? Será que ela tá bem? Bom, supostamente você e a Jojo tiveram uma rixa. Não. Acho que você já tá começando a manchete errada. A Jojo teve uma rixa comigo. Teve um surto, na verdade. É, foi um surto. Não só comigo, né? Até a própria Alexa, eu vi vindo pra cá rolando, que levou. Ela teve um surto porque teve uma postura, um comportamento desprezível, né? E assim, não vou medir palavras porque os gritos da Jojo não me assustam. Porque eu enfrento tanta coisa naquele congresso, não vai ser a Jojo em surto em uma live que vai me assustar. Agora, ela disse ontem na live dela, né? Eu sou sua amiga, por que traidora e etc? Porque você compartilhou, né, uma matéria. Uma matéria, e você disse que ela era traidora. E você não acha? Ela disse que não é sua amiga. Ela disse que não é sua amiga pra ser traidora. E que não te conhece. Isso é mentira, né? Porque na mesma frase que ela disse que não me conhece, ela cita o meu bordão. E a gente se conheceu pessoalmente no Prêmio Geração Glamour, né? A gente se encontrou saindo do elevador, ela tava indo embora, a gente se falou. Ela foi super simpática. Inclusive, eu também fui super simpática com ela e etc. Nos cumprimentamos. Acho que até teceu elogios da forma como eu falo, porque tava fazendo direito e tudo mais. Então assim, a falsidade começa daí. A mentira começa daí. Como que ela cita o bordão de uma pessoa que ela não conhece? Exatamente. Mas como é que vai ficar agora essa questão entre vocês duas? Não tem questão nenhuma entre nós duas. Tem sim, porque você compartilhou uma publicação, né? Eu compartilhei uma publicação sobre ela. Chamei ela de traidora, que é o que ela é. Porque assim, tem trans de direita, negro de direita, indígena de direita. Tem tudo de direita. E faz parte do processo democrático. Faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher negra, gorda, vindo da periferia. Que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso. Mas sabe qual é a diferença dela? Pra todas essas pessoas que eu citei agora, é que nenhuma delas usaram a agenda e a pauta das pessoas LGBTs, dos seus direitos, pra fazer trampolim, pra chegar até lá. E você acha que a Jojo fez de trampolim? Ela usou essas pautas? Eu acho. Todo mundo viu. Ela saiu de que tipo foi esse tipo, pra vamos se aliar em quem quer dar tipo. Então assim, você pousar ao lado de uma mulher que representa o que representa, de um partido que representa o que representa, de um ex-presidente que disse que mulheres iguais a ela deviam ser pesadas em arroba, que os filhos deles foram muito bem educados pra nunca se relacionar com uma mulher negra. Então assim, você se aliar a isso, tendo chegado até a fama, pela pauta LGBT, sido levada, ela é famosa porque as LGBTs fizeram dela famosa. Não foram os bolsonaristas, não foi a direita. E aí ela virar as costas pra comunidade dizer que vai... Porque ela podia ser do que ela quisesse. Eu não estou nem aí. Se ela é de esquerda, se ela é de centro, se ela é de direita. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Ela tem a liberdade. Ela disse, ai, você está me oprimindo. Não estou te oprimindo, querida. Aprenda a interpretar um texto. Conheça a Paulo Freire, que foi o que eu citei no meu texto. Eu não estou te oprimindo. Eu estou dizendo que você é uma traidora. E pra mim é o que ela é. Porque chegar ao mundo da fama, conseguir o que conseguiu, usufruir bastante do piquem money e depois se associar com partidos que odeiam direitos LGBTs, que promovem a violência contra LGBTs e dizer que vai tirar do ar um clipe em apoio à nossa comunidade, você acha isso o quê? Eu fiquei arrasada, que arrasou que vai sair de todas as plataformas digitais. Era uma canção que eu ouvia todos os dias. Era uma canção que eu ouvia todos os dias. Você gostava? Eu amava, eu amava. Todo dia, você não acordava? Arrasou. Eu não sei. Tá, então pra mim… Para, eu vou engasgar! Pra mim, eu fiquei… Eu acho que é um favor, inclusive, tirar essa música do ar. Você acha? Eu acho, eu acho. É uma música… São canções muito questionáveis, né, do ponto de vista musical. Eu queria um pouquinho mais de água.